Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Valéria da Hora, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos bem-vindos a este canal, sinta-se à vontade em se inscrever, em deixar o seu joinha aí para mim, seu like. Não esqueça de ativar o sininho para você receber toda vez que eu postar os vídeos aqui no canal. Bora para o vídeo? Hoje um tapete bem simples para você estar fazendo aí na sua casa. Então pessoal, hoje eu tenho aqui uma base de algodão cru, bem grossinha ela, 45 por 60, 45 de altura, 65 de comprimento. Você pode estar usando aí algodão cru, jeans, brim, o que você tiver em mãos, que seja um tecido firme, né? Que não tenha elastano, que seja um tecido firme, certo? Aqui estão meus quadradinhos de 10 por 10, vou estar mostrando aí como que eu estou fazendo. Cortei algumas estampazinhas de final de trabalho e vou estar fazendo um tapete de biquinhos para você estar vendo. Essas faixas aqui eu vou usar no meio do tapete. Vai ser uma faixa e o biquinho vem em cima dessa faixa. Bem simples, já tem vídeo desse modelo aí no canal, você pode estar conferindo. Vou deixar aqui para vocês um link de alguns desses modelinhos também. Vai ser assim, ó. Costurado em cima da faixa. Ok? Bora lá para o vídeo? Então, primeiramente, vamos ligar aqui a máquina. Vou fazer aqui um acabamento. Vou pegar uma dessas faixas aqui, ó. E vou fazer o acabamento de uma das pontas. Já vai ficar como acabamento do tapete. Costura a faixa sobre a base, né? Dá uma costurinha. Bem facinho. Ó, costurei. Agora vou virar assim, ó. Vai ficar assim. E aqui já vou colocar os biquinhos. Deixa eu dar uma costurinha aqui para ela ficar melhor, assentada. Assim. Agora, eu vou colocar os quadradinhos de 10 por 10, intercalando aqui, ó. Com essa abertura para a minha frente. E aí, ó. Vem costurando. E vai alternando os quadradinhos. Dobre uma vez. Dobra duas vezes. E eu vou colocando aqui, ó. Mais ou menos na metade do biquinho primeiro, né? Do primeiro que eu fiz. Eu coloco e posiciono o outro. Pézinho de máquina. Vou alterando aqui, ó. Sempre colocando essa abertura. Para a minha frente, sim. Não assim. Não para a frente da máquina, mas para a minha... Para onde eu estou. Aí você corta vários quadradinhos de 10 por 10 e vai fazendo o seu tapete de biquinho. Pessoal gosta desse tapete. Gosta muito desse modelinho. Me diga aí. E aí... Me diga aí. De qual cidade você está me assistindo Pra eu mandar um abraço pra vocês Quero mandar um abraço pra todas as meninas aí Dos canais do Youtube Que tem canal Um abraço pra todas vocês Sinta-se abraçada Que o Papai do Céu abençoe a todos vocês Que Deus é o nosso refúgio, né? E a nossa fortaleza Você que está aí desanimada Não consegue fazer um trabalhinho de artesanato Comece a fazer, comece a desenvolver um trabalho Com a máquina de costura Que você vai ver que você vai se sentir melhor Coloca Deus na frente Da sua vida, dos seus projetos Que sem Ele nós não podemos nada Não podemos fazer nada Só Ele é o nosso refúgio E a nossa fortaleza Aqui Eu termino a minha carreira E aí eu calculo Quantos quadradinhos Deu aqui Deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Então cada carreira dessa daqui Que eu fizer Vai dar nove Quadradinhos desse biquinho Agora eu vou por Vou dobrar ela Por cima Pra ficar assim, ó Colocar por cima Vou fazer um três pontos E a outra faixa A linha é azul clarinho O tecido O tecido tem uns riscos de clarinho De azul, né? Então tá tudo aqui combinando Olha como é que fica Então se você gostou Já vai ativando aí o teu like Pra me ajudar Já vai Não esqueça de deixar o seu likezinho aí Seu joinha Que é muito importante Para o canal Está desenvolvendo, né? Está recomendando os meus vídeos Ó Vai cortando Assim Olha que gracinha que fica O tapete todo assim De... Com esses biquinhos Então agora eu vou dar continuidade aqui A... A novamente Aos biquinhos Ok? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo colorido. Vou fazer mais uma faixa aqui com vocês. Se eu for gravar tudo, ele é demorado, né? Ele é fácil de fazer, mas ele é... Para gravar não dá, né? Se eu não fosse gravar, já tinha terminado, mas tem que gravar, parar, né? Vocês entendem aí. Então, estou fazendo mais umzinho aqui, mais uma carreira. Tive que parar também para cortar mais tecido, mais quadradinho. Depois eu vou contar quantos quadradinho deu e vou falar com vocês aí, para cortar certinho, para não faltar, né? Vamos lá. Vamos lá. Vai dobrando aqui, ó. Vamos lá. 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 Terminei mais uma carreirinha, vou colocar a faixa aqui, olha como é que tá o nosso tapete. Tá quase acabando. Falta esse pedaço aqui ainda, falta três carreiras ainda, 27 pedacinhos que ainda faltam. Tá? Vou terminar aqui pra vocês e já volto colocando o verde acabamento. Tchau. 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 aqui tapetezinho de biquinhos todo coloridinho fácil de fazer e fica lindo, né? fazer um jogo de cozinha, um jogo de banheiro então esse é o nosso vídeo de hoje até o próximo vídeo, se Deus quiser tchau